Essa questão diz assim, quanto ao uso dos tratamentos hormonais, é correto afirmar que... Vamos ver alternativa por alternativa. A, o uso de contraceptivos hormonais por tempo prolongado aumenta o risco de câncer de ovário e endométrio. Cara, olha só, o uso de anticoncepcional hormonal por tempo prolongado aumenta o risco de câncer de ovário e endométrio. Está provado que é exatamente o contrário. A pílula anticoncepcional, por ter efeito anovulatório, ela faz com que essa paciente fique com o ovário parado, sem ovular. Então, ela não rompe e repara a superfície do ovário todos os meses. Dessa forma, esse ovário que está em repouso, ele tem um baixo turnover celular. Então, essa paciente tem uma proteção contra o câncer de ovário. Mesma coisa o endométrio. A progesterona, que é usada nas pílulas anticoncepcionais, vai fazer um efeito protetor sobre esse endométrio. Então, é o contrário. A gente sabe que anticoncepcional hormonal, ele diminui o risco de câncer de ovário e endométrio. Essa informação é fundamental você levar para a sua prova, porque cai bastante. O uso do sistema intrauterino liberador de levonorgestrel por tempo prolongado, acima de 10 anos, aumenta o risco de câncer de endométrio. Cara, primeiro que assim, é uma insanidade alguém usar um DIU com levonorgestrel por mais de 10 anos. Por quê? Quanto tempo ele dura? Cinco. São cinco anos. Deu? Ponto final. Ah, mas eu conheço um caso lá, eu lembro que já atendi no ambulatório quando eu passei pela AGO. Cara, é cinco anos. Está escrito na bula lá do DIU com levonorgestrel. É cinco. Mas, mesmo que alguém teime e queira usar por mais de cinco anos, por sua conta e risco, o que acontece? O DIU com levonorgestrel, ele libera a progesterona dentro do útero. Então, ele é protetor contra o câncer de endométrio. É o contrário. Está errado também. A outra diz assim, ó, o uso de contraceptivos hormonais por tempo prolongado antes da primeira gestação aumenta o risco relativo para câncer de mama. Opa, opa, opa! Presta bem atenção nisso. Galera, isso é filé mignon de prova. Eu sempre digo. Em 2017, foi publicado um grande estudo, que foi um estudo dinamarquês. E esse estudo mostrou que, realmente, o uso de anticoncepcional por tempo prolongado tem associação com o aumento de risco de câncer de mama. As meninas devem estar falando, como assim, Jader? Que história é essa? Calma, calma. Deixa eu explicar para vocês. O risco relativo de câncer de mama em usuárias de pílula anticoncepcional em até um ano de uso foi 1,09. Ou seja, aumenta em 9% o risco. E o risco relativo naquelas que usaram por 10 anos ou mais pílula anticoncepcional, o risco relativo foi 1,38. Ou seja, 38% a mais de risco. Mas quando a gente olha assim, 38% a mais de risco, a gente se apavora, né? E pensa, não, mas é muita coisa, pelo amor de Deus, já vou parar agora de tomar pílula. Não, olha só. Não é bem assim que se interpreta risco relativo. Sim, o aumento é em 38%, mas você tem que ver a aplicação disso na população. Se a gente for aplicar na população, vocês sabem quantos casos de câncer de mama aumenta pelo uso do anticoncepcional? 13 casos a cada 100 mil mulheres. Isso é um número muito pequeno, muito baixo. Existe associação com o aumento de risco de câncer de mama? Sim, existe. Mas é um risco muito baixo. Não é motivo para você se apavorar e dizer assim, não, vou parar tudo agora porque aumenta risco de câncer de mama, isso é uma porcaria, é um veneno, não sei o que. Não, gente, não. A pílula anticoncepcional, ela mudou completamente a história da humanidade. E aquela história, se a paciente está bem adaptada com a pílula anticoncepcional, é uma paciente que não tem nenhum fator de risco, é uma paciente magra, é uma paciente que não usa álcool, é uma paciente que não tem porquê ela parar de usar o anticoncepcional, porque o aumento do risco de câncer de mama é realmente um aumento muito pequeno. Se a gente for comparar, por exemplo, com consumo de álcool, vocês sabem que uma intoxicação alcoólica por semana, ou então o uso social de álcool, que seria duas taças de vinho, três copos de cerveja diariamente, o uso de álcool aumenta mais o risco de câncer de mama do que o uso de pílula anticoncepcional. Obesidade aumenta mais o risco de câncer de mama do que o uso anticoncepcional. Então, essa coisa de vilanizar a pílula anticoncepcional não é bem assim. A gente tem que saber como médico que sim, aumenta risco, mas não é um aumento muito pronunciado, é um aumento pequeno. Por isso que não dá para a gente sair correndo aqui e dizer não, não vamos parar tudo agora, mandar todo mundo parar de tomar pílula, porque definitivamente a gente vai ter um monte de gravidez indesejada. Claro que se a paciente optar por um outro método igualmente seguro, beleza, tranquilo, mas a gente vai ter muita gravidez indesejada. É que nem a história do sarampo, né? Ah, não. Então, vamos parar de vacinar contra o sarampo. Olha o boom de sarampo que a gente está tendo em função disso. Então, definitivamente não é motivo para alarde. Mas a gente como médico tem que saber que sim, existe aumento de risco, mas um aumento muito pequeno. Certo? É um ligeiro aumento. Então, está certa essa alternativa? Está certa. O uso de contraceptivo hormonal por tempo prolongado antes da primeira gestação aumenta, sim, o risco relativo para câncer de mama. A outra diz assim, a terapia hormonal estroprogestativa prolongada na pós-menopausa tem risco relativo menor do que a terapia estrogênica para câncer de mama. Na verdade, o resultado do WHI mostrou que o maior risco de câncer de mama da terapia hormonal é naquela paciente que usou estrogênio mais progesterona. Nas pacientes esterectomizadas, que foi aquele outro braço do WHI, que as pacientes só usaram estrogênio, não houve aumento do risco de câncer de mama. Então, está errada essa aqui. O risco relativo é maior nas que usaram a TH combinada do que aquelas que usaram estrogênio isolado. E olha aí, a terapia hormonal estrogênica na pós-menopausa diminui os riscos de câncer de ovário e endométrio. Cara, na verdade, olha só, se você usar estrogênio isolado, é óbvio que você vai aumentar o risco de câncer de endométrio. Então, já está errado por aí. E ovário não tem relação nenhuma. A terapia hormonal não tem nada a ver com câncer de ovário. Então, essa que a pílula aumenta, os contraceptivos hormonais por tempo prolongado antes da primeira gestação, aumenta risco relativo para câncer de mama? Está certa, ela realmente aumenta. Então, essa que a pílula aumenta, a pílula aumenta, a pílula aumenta.